Desenvolvimento pessoal pode ser visto de vários ângulos diferentes. Um desses ângulos pode ser visto como a expansão constante da tua zona de conforto. Então, basicamente, aquilo que tu tá acostumado a fazer, tu começa a sair disso, a fazer um pouquinho além, a fazer um pouquinho mais, até que tu torne-se um pouquinho mais a tua nova zona de conforto. No vídeo de hoje eu vou te levar comigo pra uma corrida pra te mostrar na prática e na teoria o que é a zona de conforto, como sair e por que tu precisa masterizar essa habilidade de estar constantemente se sentindo desconfortável e ficar confortável nesse desconforto. Bora junto! A primeira ideia que é muito importante de se entender é que existe uma zona de conforto que resume, basicamente, tudo o que a gente tá habituado a fazer. Seja bem-vindo ao desenvolvimento pessoal, se tu ainda não sabe, que tudo o que a gente tá habituado a fazer se resume em padrões. São padrões mentais, padrões de pensamento, padrões de comportamento. Nós somos seres de padrões. Nossas associações neurais, elas estão acostumadas a percorrer sempre o mesmo caminho, que foi criado majoritariamente na nossa infância e na nossa adolescência. Esses padrões, então, eles representam a nossa zona de conforto. Tudo que tá fora disso, ou seja, aquilo que a gente ainda não tá acostumado a fazer, aquilo que ainda não foi padronizado, é representado pela nossa zona de desconforto e, posteriormente, pela nossa zona do caos. Quando a gente tá buscando se desenvolver, nós, naturalmente, tendemos a procurar a zona de desconforto. Aquela parte que representa um espectro, que não é nem algo que nós estamos habituados a fazer, mas também não é nem algo muito extraordinário, algo muito distante do nosso costume. Essa zona, que é muito distante, que é muito fora do comum, é a zona do caos. E pra nós nos desenvolvermos, não é interessante que a gente procure ela, porque dentro dela tem vários estudos que já mostram que a gente não aprende. A gente não tá acostumado a estar na zona do caos, exatamente, né, fora da zona de conforto. E, por consequência, quando a gente tá nela, a gente não absorve nada direito, a gente tá em completo pânico e tudo que a gente tá tentando fazer é sobreviver. Ali, ó, um ninho de quero-quero. Se tu não sabe o que é um quero-quero, procura aí no Google. Que aqui eu não vou ficar muito mais. Dito isso, é muito importante que tu seja verdadeiro, sincero e honesto contigo mesmo, pra que tu perceba que, naturalmente, tu não vai estar buscando sair da tua zona de conforto. Nós estamos constantemente buscando a homeostase, o equilíbrio. E pra isso, a gente poupa o máximo de energia que a gente consegue. Esse é um instinto básico nosso. E quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente tá, portanto, no desconforto, onde vai ser necessário mais energia do que o habitual. Tu não vai estar buscando isso. Além disso, nós temos outros dois instintos muito básicos, que vão te propelar pra zona de conforto. Que é evitar toda e qualquer dor, evitar qualquer desconforto, seja o desconforto social, a gente tá gravando, seja o desconforto físico, a gente tem que estar correndo, com todo esse abafamento, tô suando aqui no primeiro quilômetro. Tudo isso, tu vai evitar, naturalmente. Porque tu evita a dor e tu busca prazer de curto prazo. Só que o que nos diferenciou como seres humanos foi exatamente a nossa capacidade de buscar o prazer de longo prazo. Se eu fosse simplesmente pelos meus instintos, eu não estaria aqui correndo, porque eu entendo que agora eu tô gastando energia que eu não precisaria estar gastando. Eu podia estar em casa, descansando, podia estar na piscina com meus pais, podia estar tomando um chimarrão bem tranquilo. Mas eu resolvi vir aqui correr, porque, um, eu entendo que é bom pra mim, e a gente já vai chegar nessa parte, e dois, porque no longo prazo, isso vai fazer muito bem, isso vai me treinar pra coisas muito importantes. Essa é uma declaração de utilidade pública. Se tu também achava que no Rio Grande do Sul não fazia calor, espera só um segundinho e já vai mudar. A qualquer momento agora. Ah, Gabriel, por que que tu tá suando tanto? No Rio Grande do Sul, só faz frio. Ah, esses gaúchos. Vamos lá, segue mais. Agora, bora, pra última, a mais importante ideia. E a última ideia, que eu tô gravando aqui, todo improvisado, com uma luz, aqui do Jardim de Casa, é sobre a mais importante a respeito de zona de conforto, que é a habilidade de se sentir confortável no desconforto. Não é à toa que eu, Augusto, a gente preconiza tanto banho gelado, e ele é, se eu não me engano, o nosso vídeo mais assistido. Porque ele é uma maneira de tu encarar um desafio propositalmente, de maneira consciente, tu tá indo embaixo de uma água gelada, que a não ser agora, no verão, é uma atividade desconfortável pra todos nós. E tu tá conscientemente escolhendo se fazer isso, escolhendo sair da tua zona de conforto. Quando tu começa a instalar essa mentalidade na tua mente, tu começa a ser naturalmente mais propenso a sair da tua zona de conforto. E como a gente mencionou, como eu mencionei lá no começo do vídeo, desenvolvimento pessoal como um todo pode ser visto como a habilidade de tu expandir a tua zona de conforto. então se tu tem a capacidade de naturalmente estar saindo da tua zona de conforto, tu já tá na frente sem fazer nenhum esforço. Então a corrida, ela desenvolve a mesma ideia. Constantemente teu cérebro tá dizendo para, tá querendo que tu pare de gastar energia, tá querendo que tu pare de sofrer, tá querendo que tu busque aquele prazer instantâneo que é sentar, que é deitar, que é parar de fazer aquilo que tu tá fazendo naquele momento. Mas tu continua, tu persiste, conscientemente, porque tu tem um objetivo, tu começa a desenvolver essa capacidade de conscientemente estar se sentindo confortável no teu desconforto. E tu precisa fazer isso se tu quer finalmente tá te desenvolvendo em uma velocidade significante, uma velocidade que vai fazer sentido, em uma velocidade que seja coerente com os objetivos grandiosos que tu tem. Porque senão tu vai estar constantemente lutando contra teus instintos. E por mais que tu tenha toda a força de vontade do mundo, eu te garanto, ela não é suficiente pra perdurar no longo prazo. e tu vai uma vez ou outra constantemente no dia a dia tu vai te sabotar porque esse é o teu natural, esse é o nosso natural, esse é o nosso instinto. Então, na corrida, tu é capaz de fazer a mesma coisa. Eu fiz agora, tava 34 graus, um bafo desgraçado. Como eu falei antes, eu queria muito mais estar aqui nessa piscina. Não sei se não dá pra ver. Não. Azar. Eu queria muito mais estar ali na piscina, tranquilo, relaxando, do que tá correndo. Mas o que eu realmente queria era estar correndo. O que eu queria, eu quero dizer antes quando eu digo o que eu queria, é o meu instinto, é o meu impulso. Mas pra tu te desenvolver, tu precisa superar o teu impulso, tu precisa superar o teu natural, que vai ser querer ficar na zona de conforto. E pra encerrar o vídeo de hoje, eu quero deixar um questionamento, uma ideia, que norteou o desenvolvimento meu e do Augusto durante mais de dois anos. o que que tu faz diariamente pra sair da tua zona de conforto. Eu espero que tu tenha gostado do vídeo, se sim, deixa o like, te inscreve no canal pra receber mais conteúdo do Vida de Titã. Não esquece que a gente tem o Five Jabs de Sexta, que é um conteúdo do caralho que a gente manda toda sexta-feira em formato de texto. São mais de 700 pessoas que estão recebendo, o link vai estar aqui embaixo na descrição, clica ali se tu quer receber esse conteúdo toda sexta-feira no teu WhatsApp. Pelo vídeo de hoje era só. Valeu, falou e fui.